Eu quero que me dê ideias para montar um e-book para vender como marketing digital. Claro, aqui estão algumas ideias para você montar um e-book para vender como marketing digital e e-commerce. E aqui foi a imagem que ele gerou de afemalho Android with long back hair. Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez, galera, chegou finalmente ao Brasil o concorrente do chat EPT, o Google Bard. É galera, e melhor, é uma ferramenta do Google que você pode estar usando gratuitamente. Então nós vamos testar aqui, você vai cair na página do Bard, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai colocar ali, quero testar, você vai ver aqui os termos de privacidade, concordar. E você já vai poder então começar a utilizar essa ferramenta. Assim como o chat EPT, ela é uma ferramenta de linguagem, você pode conversar com ele como se ele fosse humano. E nós já vemos aqui na interface, né? Oi, eu sou o Bard, posso colaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre é certo tudo, mas com seu feedback eu vou melhorar. Não sabe como começar? Você pode tentar o seguinte. Então aqui ele te dá opções já para você perguntar para ele. Criar uma lista de itens básicos para levar na mala de uma viagem, dicas para criar uma rotina de estudos, como formatar uma citação no formato ABNT, entre outras coisas. No caso eu vou fazer um pedido aqui, simplesmente para um teste, né? Como se eu fosse fazer um post para Instagram, né? Então eu coloquei aqui para ele, gere quatro posts para carrossel de Instagram. Cada post tem cinco slides e quero que você sugira o tema de cada post e também descrição do texto e sugestão de imagem. Pedi para ele realmente fazer tudo isso. Vamos ver se só com esse comando, como ele vai se comportar. E vou enviar aqui. Bom, ele já gerou aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Dicas de viagem. Primeira slide. Uma imagem de uma cidade com o texto. Cinco dicas para planejar sua próxima viagem. Slide 2. Defina seu orçamento. Slide 3. Escolha o seu destino. E ele vai falando as imagens, né? No slide 3, a imagem de um avião. Na imagem do slide 4, um hotel. No slide 5, uma imagem de um mapa com o texto. Compre suas passagens aéreas. Então, ele vai dando dicas bem legais, ó. De look do dia, de receitas, dicas de beleza. Agora, vamos ver como ele vai se comportar com o roteiro, né? Então, vamos colocar assim. Seja um engenheiro de prompt. Dê um prompt para produzir roteiros para vídeo shorts. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, na verdade, ele deu sugestões de vídeos curtos, ó. Você pode criar vídeos curtos ensinando as pessoas como fazer algo. Isso aqui ainda não é exatamente o que eu quero, né? Mas vamos ver aqui um exemplo que ele deu e pedir para ele modelar isso aqui. Então, uma das ideias que ele me deu para produzir vídeo shorts foi o seguinte, ó. Histórias. Você pode criar vídeos curtos que contam histórias, como contos, fábulas e histórias reais. Então, isso aqui é legal, né? Então, vamos pedir para ele produzir um roteiro de uma fábula para um vídeo shorts para o YouTube. Me dê um roteiro para uma fábula que eu vou usar em um vídeo short para o YouTube. Vou colocar também o tempo, né, galera? Que os vídeos shorts ou de TikTok tem que ter um minuto, né? Vamos colocar de um minuto para o YouTube e vamos dar o enviar. Aqui, pessoal, ele já gerou, né? Então, o roteiro da fábula para um shorts. Só que tem alguns diálogos, né? Você é muito lenta, disse a Lebre, eu poderia correr em círculos em torno de você. A tartaruga ficou chateada e não disse nada. Ela sabia que a Lebre era muito rápida e tal. Ele vai continuando aqui essa narrativa. O legal, galera, é que você pode avaliar as respostas, ó. Eu dei um like aqui na resposta. E também dei um like aqui na do carrossel, né? Para ele saber que a tarefa foi boa, né? Foi bem concluída. Então, galera, para continuar aqui, eu vou pedir para ele gerar alguns prompts para nós. Dá para usar prompts no MidJourney, prompts de imagens, né? Pro MidJourney, pro StapedFusion. Inclusive, saiu a versão do StapedFusion XL. Então, eu vou gerar aqui. Então, eu vou pedir para ele aqui, galera, ó. Me dê prompts para StapedFusion com cenas futurísticas, daí de cidades, retratos de androids, cyberpunk. Vamos ver se ele vai gerar esses prompts aqui. O legal, galera, é que você pode ouvir as respostas, ó. Se você clicar aqui sobre esse auto-falante. Claro, aqui estão alguns prompts para StapedFusion com cenas futuristas de cidades e retratos de androids, cyberpunk. Cenas futuristas. Uma cidade cyberpunk com arranha-céus altos e luzes neon. Um grupo de androids caminhando pelas ruas de uma cidade futurista. Aqui, na hora que você quiser, você pode já pausar, né? O áudio dele. E vamos testar, então, esse prompt aqui no StapedFusion versão XL 1.0, que é o que eu trouxe junto com esse vídeo aqui. Eu vou lançar mais de um vídeo ao mesmo tempo hoje no canal. Então, se você está sem uma AI para você usar, né? De forma gratuita. Você pode usar essa mesma que eu vou passar para vocês no tutorial que vai entrar aí no canal. Você vai vir até a área bot aqui, na StapedFundation. E vamos dar o barra Dream. E vou colocar o prompt ali que o bar de me indicou, né? Vamos dar um Enter para gerar a nossa imagem. Só tem um detalhe, né? Que aqui tem muita gente gerando e testando esse modelo novo do StapedFusion 1.0. Então, a sua imagem pode rolar aqui para cima. Você tem que sempre ficar ligado no seu nome de usuário, né? Para você estar sempre olhando onde está a sua imagem. Ainda não dá para colocar essa aqui em servidor próprio. Então, vamos aguardar. Só que, enquanto isso, eu vou usar também o modo aqui ConfUI, que eu já trouxe o tutorial recente aqui no canal de como usar. Então, eu vou colocar no prompt positivo aqui, né? Uma cidade de Cyberpunk com reacelos altos e luz neão, que é o que ele me indicou a fazer. No caso, eu vou estar usando o modelo aqui, ó. Fóton V1. E vamos dar o quick prompt para começar. Olha aí, galera. O prompt, né? Que foi indicado, então, pelo Bard. Duas imagens diferentes, né? Então, ele gerou essa imagem aqui, Cyberpunk. Aqui no StapedFusion com o modelo XL 1.0. E também gerou este outro aqui, que tem um carro aqui no meio da cidade, né? Bem legal a imagem, então, o Bard nos sugeriu. Vamos pegar essa outra aqui, um grupo de androids caminhando por ruas de uma cidade futurista. Então, CTRL-C. O mais legal, né? É que eu estou conseguindo utilizar esses prompts aqui, mesmo estando em português. Então, eu vou dar o barra Dream. E vou adicionar um grupo de androids caminhando em uma cidade futurista. Para que não tenha nenhum tipo de erro, né? Eu gostei aqui das ideias. Mas eu vou pedir para ele traduzir só isso aqui. Só o prompt para inglês, né? Traduza o prompt para inglês. Então, ele deixou aqui agora os prompts em inglês. Eu creio que vai funcionar um pouco melhor. E eu vou colocar esse prompt do grupo de androids lá no outro modelo, no ConfWy. Então, neste aqui, né? Da cidade de Cyberpunk, mesmo o prompt em português, o ConfWy também respeitou o prompt. Achei bem legal isso aqui, né? Porque eu coloquei direto aqui o prompt positivo em português. E vamos gerar agora o prompt aqui de um grupo de androids. Mas agora eu coloquei direto em inglês. E também, né? Ele tinha gerado o Cyberpunk Androids Retratos aqui. Eu quero fazer esse aqui. Afemalha Android, Long Back Hair. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. E essa aqui foi a imagem do grupo de androids lá no Stable Diffusion XL 1.0. Olha aí. Vamos gerar essa outra imagem. Barra Dream. E deixar, então, nos dois modelos aqui criando. Olha essa aqui, galera. Já saiu, né? Um outro modelo aqui que foi criado a partir do modelo Photon. Beleza? É claro que você pode melhorar esses prompts, né? Pedir para ele gerar com mais qualidade e tudo mais. Mas eu quero só ver, inicialmente, sem um comando mais complexo, o que a ferramenta seria capaz de fazer. E aqui foi a imagem, né? Que ele gerou de Afemalha Android, Witch, Long Back Hair. E tem mais alguns detalhes em neon. Olha aí que legal, né? E, galera, se vocês não souberem como usar, então, essa ferramenta aqui do Stable Diffusion 1.0, que está bem interessante, né? Vamos salvar aqui. A Brana está na versão beta. Isso aqui vai ficar bem melhor, esses modelos. Então, se você não sabe como utilizar essa ferramenta aqui do Stable Diffusion, tanto o CanfUI como esse outro, que é o modelo XL 1.0, aqui no meu canal, é só você vir, né? Se inscrever no canal e vir aqui até a área vídeos, que os vídeos mais recentes estão ensinando você a utilizar IaaS gratuitas, né? Neste aqui, eu ensino o modo CanfUI e vai sair junto com esse vídeo hoje aqui do Bard, o modelo do Stable Diffusion XL 1.0. Então, vale a pena você conferir. Então, essas e outras coisas são possíveis aqui dentro do Bard. Se você pedir até mesmo para ele gerar algum código HTML para você, né? Uma página inicial de um site, ele vai gerar. Entre outras ferramentas que você pode sugerir para ele, tem um modo aqui de você dar o comando usando o microfone e o comando também de você ouvir. Então, dá para você conversar com essa IaaS de um modo muito prático. Eu vou dar um exemplo para vocês final aqui, pedindo para ele sugerir um e-book, mas vou mandar por áudio. Então, eu vou apertar o microfone, ó, permitir. Eu quero que me dê ideias para montar um e-book para me usar para vender como marketing digital e vou enviar. Então, eu pedi conversando aqui pelo microfone, né? E aí, você dá o enviar e aí ele está dando ideia, ó. Claro, aqui estão ideias para você montar um e-book para vender como marketing digital no e-commerce. Eu vou ouvir ele falando aqui. Claro, aqui estão algumas ideias para você montar um e-book para vender como marketing digital e e-commerce. Como criar um site de e-commerce. Este e-book pode ajudar seus leitores a aprender como criar um site de e-commerce do zero, incluindo... E, galera, assim como no chat de EPT, quando ele te der uma ideia, você pode pegar, né? Ele deu três sugestões e você pode justamente pegar uma dessas ideias aqui e pedir para ele melhorar. Por exemplo, olha lá, criar um site de e-commerce. E-book para ajudar leitores a aprender e tal, tal, tal. Você pode falar assim, ó. Me dê mais detalhes da ideia número um. Então, eu vou aprimorar aqui a primeira ideia dele e ver se ele está realmente nessa conversa comigo, ó. Me dê mais detalhes da ideia número um, que seria lá o site de e-commerce. E monte para mim um índice para este e-book. Vamos ver se ele vai me entender. E olha lá, galera, para a minha surpresa, ele realmente já entendeu, ó. Claro, aqui está um índice para o e-book sobre como criar um site de e-commerce. O que é um site de e-commerce? Quais são os benefícios de ter um site de e-commerce? Quem é o público-alvo para este e-book? Capítulo 1, escolhendo um nome, domínio e hospedagem. Então, ele vai falando tudo isso e você pode simplesmente pegar aqui e, vamos supor, o que é um site de e-commerce? Você vai pedir para ele descrever. Descreva para mim o que é um site de e-commerce e aí por diante. Então, galera, com essa ferramenta aqui do Google Bard, então, galera, com essa ferramenta do Google Bard, você vai ter uma AI totalmente gratuita, muito inteligente e trabalhando ao seu favor. E você pode mesclar isso usando também ferramentas como a que eu mostrei para vocês aqui do Staped Fusion, né? Ou usando aí o Conf UI com o Staped Fusion direto na sua máquina. Então, pacote completo aí nos vídeos de hoje aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te aguardo, então, para o próximo vídeo, beleza? Confira aí o vídeo que vai aparecer na sua telinha aí. Um grande abraço e até a próxima.